Quem é Roger Machado? Roger Machado esteve em alta no Grêmio e ele era caracterizado como um treinador estudioso. A entrevista que eu vou mostrar para vocês agora é assim que o Roger Machado conseguiu melhorar o time do Grêmio e na sua principal ascensão. Ele explicou um pouquinho mais sobre o que ele pensa de futebol. Se liga aí. Desde que a gente chegou aqui, eu trabalho alguns princípios que são as bases da construção do meu time. O que é? Eu ter a bola, eu manter ela comigo, porque eu acredito que eu ataco o adversário e eu também descanso com ela. Mas se eu a perco, eu tenho que retomar ela o mais rápido possível. Então, eu tenho, depois da perda da ponte de bola, eu tenho pressão na bola. Vai do seu adversário ou mudar a velocidade do seu ataque, atrasando a jogada. Mas se houver enfrentamento, eu tenho a posse de novo. É jogar com amplitude no campo. Abrir, né? É jogar com amplitude. Porque da mesma forma que eu, na minha saída de bola, eu abro meus zagueiros com o mesmo objetivo de conseguir sair, para conseguir entrar no último terço do campo, eu também tenho que ter essa amplitude. A questão da compactação, não é que eu, não é usar o impedimento, é usar a regra do fora de jogo a nosso favor. O que é encurtar o campo para o adversário jogar e, por consequência, ter mais jogador perto da bola, para roubar ou para trabalhar ela quando tiver de posse dela. Esses princípios, esses princípios todos, diariamente, a gente constrói através dos trabalhos e o resultado é o que vai para o jogo. Ídolo do Grêmio, novo treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras, formado em Educação Física e, com certeza, a gente vai ter muito tempo para tentar descobrir um pouco mais sobre a metodologia de trabalho do Roger Machado. Roger Machado falou aí na entrevista que ele tem três pilares principais do seu trabalho, que é a amplitude de time, a marcação sob pressão e a posse de bola. Marcação sob pressão, quando o adversário toma a bola, ele tenta marcar sob pressão para trabalhar a retomada dessa bola no ataque, no campo de ataque. Basicamente, o Alberto Valentim estava tentando empregar isso no Palmeiras. A amplitude de time é dada por uma zaga um pouco mais alta e abrir um pouco mais as linhas das laterais. E aí tem também a questão da marcação alta, o encurtamento do campo, fazendo com que o adversário tenha menos posse de bola e o Palmeiras, no caso, seja mais agressivo. É o que ele vai tentar, provavelmente, fazer aqui e era o que o Alberto estava tentando fazer. No entanto, ele encontrou dificuldades nesse caminho, que era a questão da nossa zaga, que estava oferecendo contra-ataque, porque justamente no meio dessa amplitude não conseguia manter posse de bola. O Palmeiras estava viciado em jogar em bola longa e quando mudou a metodologia de trabalho, ou seja, quando mudou de Cuca para o Alberto Valentim, Cuca que cruzava muita bola para a área, Alberto Valentim que tenta trabalhar posse em um time que definitivamente não tem e aí ele encontrou problema. Então eu prevejo que vai ter muito trabalho o Roger Machado com a camisa do Palmeiras, porque ele tem a linha de pensamento parecida com o Alberto Valentim. A amplitude de time é utilizada hoje por times potências no mundo. Bayern de Munique, o próprio Barcelona, Real Madrid já joga um pouquinho mais com a bola longa também, mas o Bayern de Munique utiliza sim a amplitude de time, o Manchester City também, que é subir a sua zaga, fazendo com que tenha um encurtamento do campo. No futebol brasileiro é complicado fazer isso porque várias vezes a gente encontra gramados em péssimas condições, a gente encontra também qualidade técnica dos jogadores não tão boas assim, então o Roger Machado vai ter alguns problemas. Uma curiosidade, o Roger Machado não gosta de perder e já teve alguns lances curiosos aí envolvendo o treinador. Eu vou separar dois aqui para vocês, que é ele full putaço no jogo aí entre Atlético Mineiro e Godoy Cruz, e também um outro que ele está meio que correndo ali durante o aquecimento do time, provavelmente ele começou a correr. Então é um cara que tem alguns temperamentos curiosos. Se liga aí! Chega lá para bater o Robert Cruz e o Roger Machado está agitado. Está bravo o Roger, hein? Olha isso, olha! Ficou estressado aí o Roger no Jajá. Ficou estressado aí o Roger Machado está agitado. Bom, galera, as primeiras impressões que eu tenho do Roger Machado são essas, quero saber as suas. Comenta aqui embaixo, se eu esqueci alguma coisa, comenta também que a gente vai ter longos dias aí para falar sobre o novo treinador. Tamo junto, até a próxima e valeu!